A Escola Secundária da Cidadela inaugurou a Rádio Onda Cidadela, inserida no projeto Rádio Escola da Câmara Municipal de Cascais, num evento que contou com nomes de peso da comunicação, como é o caso de Gil Luís Hidro, Ana Isabela Roja, Joana Cruz e Fernando Alvim. Esta é a sexta Rádio na Escola. É um projeto que a Câmara Municipal de Cascais tem vindo a desenvolver pela sua divisão de juventude, de proporcionar às escolas, aos alunos e aos professores, juntando alunos e professores, no sentido de darem programas de rádio dentro da própria escola. Mas ele é bastante mais ambicioso, é que estes programas de rádio possam ser englobados nos outros projetos que a Câmara tem, nomeadamente na Rádio Web e também agora no novo projeto, muito mais ambicioso ainda, que é a TV na Escola, em que eles basicamente têm, na rádio, têm um estúdio onde fazem as suas emissões de rádio e com a TV na escola têm um kit de televisão onde podem fazer programas de televisão, a passarem na escola ou a passarem no canal Geração C, que é o canal da juventude da Câmara Municipal de Cascais e que tem tido um sucesso enorme também, muito graças a quem lá trabalha e a quem dá a cara pelo canal. O que é que mudou, tanto na rádio como na sua experiência ao longo destes anos? O nosso comportamento em relação à rádio. A rádio hoje em dia é para muita gente apenas uma música de fundo, eu continuo a acreditar que a rádio é muito mais do que isso, a rádio é a palavra, é a comunicação e acho que também mudou e ainda bem a formalidade ou o formalismo, mas acho que a rádio continua a ocupar um papel muito importante e não deve ser só no carro quando vamos para o emprego aquilo que se deve ainda hoje em dia retirar da rádio, para já, é a rapidez com que ela atua, sendo que está a perder para a televisão porque também hoje em dia com a maior das facilidades se mete uma câmera. Aquilo que se deve tirar partido da rádio é a circunstância dela poder ser feita ou dever ser feita por pessoas. Enquanto ela for feita por pessoas tem algum significado. Nós sabemos que aquela música foi lançada por alguém. Fazes televisão também e mesmo assim nunca deixaste a rádio, tens alguma preferência? É verdade, nunca deixei a rádio nem nunca deixei este meu problema capilar que se nota sempre. Mesmo na rádio eu acho que as pessoas imaginam o meu cabelo, como é que ele deve estar. Ele tem um bad air day, good air day, enfim, varia, varia. Tem vida própria. Uma vez já fui buscar o meu cabelo, estava no cacho de sondré. Eu a dormir com o meu cabelo de fome. Eu gostava de saber como é que eu seria se não aparecesse na televisão. Isso é que eu gostava de saber. Se as pessoas aqui nesta escola, deixa eu ver se este miúdo me conhece. Couto, está tudo? Ah, conhece, está tudo bem? Não, era só para fazer aqui um teste de popularidade. Ah, conheço-me muito bem. Conheces-me de onde? Da televisão ou da rádio? Não vou assim, esteve lá na minha casa. Mas não está com a minha... Ah, então não é o seu mesmo. Estou a ver, estou a ver. Lembras-te da tua primeira experiência de rádio? Com certeza. Aconteceu em 1998, dia 7 de setembro, na rádio, que hoje em dia continua a ser a rádio mais jovem do Grupo Renascença, a Meg FM. O que é que mudou entretanto? O público, que entretanto cresceu, uma proximidade maior com o ouvinte. Nós começámos na altura a tratar os ouvintes por tu, na RFM também, adotámos esta forma de tratamento. Isso é uma mudança muito grande. O que mudou também da rádio, do antigamente que eu não cheguei a fazer, foi uma mudança muito grande a nível tecnológico, a nível daquilo que se procura oferecer às pessoas e saber o que é que elas querem. Ou seja, a rádio não é tanta intuição, parte muito mais de estudos que se fazem para saber o que é que as pessoas querem, para não andarmos a tentar acertar e para acertarmos o mais possível no maior número de pessoas e com isso termos audiências. A magia da rádio está em as pessoas não nos verem e imaginarem aquilo que está a acontecer num estúdio de rádio. Podemos ir de pijama, podemos tirar macacos do nariz, podemos fazer caretas, podemos fazer tudo e agir e imaginar aquilo que está a acontecer. As pessoas sentirem-se próximas de nós. É sempre muito bom quando o ouvinte não se sente abaixo de nós, o ouvinte sente-se nosso amigo, sente-se ao mesmo nível que nós. E essa, neste momento, eu acho que é a principal magia da rádio. Até porque já existem os Facebooks, existem as webcams, a internet, portanto, se quiserem conhecermos a cara, também conhecem. A inaugurar em grande este primeiro dia da Rádio Onda Cidadela, aconteceram também atuações de bandas da escola e ainda uma atuação em exclusivo de Finn Martin, de Zashen Lane. Jogou uma vez em Portugal por 80 mil pessoas. Então, o que é que você gosta de jogar? Você sabe, de fazer uma festa privada em uma escola. É perfeito. Eu estava tão feliz de ser convidada. Os caras têm uma nova rádio, então, nós agradecemos muito à Rádio Portuguesa. A Rádio Portuguesa era, você sabe, eles jogaram em Nova Iorque e fizeram isso grande. Então, para mim, é bom estar aqui. Foi divertido. O que você acha que são os principais benefícios de uma escola de rádio, de um projeto como esse? Os professores aqui na escola, eles conseguem transmitir a sua própria música, eles gostam de fazer suas próprias shows, experiência, rádio, e é um ótimo meio de se conectar com as pessoas, de compartilhar o que você quer compartilhar. Então, é ótimo que eles tenham a oportunidade de fazer isso. Esta é já a sexta rádio escolar no Conselho. Para conheceres todas as outras escolas que têm projetos de rádio também, visita o nosso portal em geração-c.com.